As vezes eu fico aqui sentado imaginando, da onde eu vim, pra onde eu vou, Deus, quais são seus planos? De vez em quando bate as psicose, mas dizem que a bad é bem normal Minha mãe pesando a mente, é mó neurose, saiu pra trabalhar e nem deu tchau E minha mãe, que não é só uma mãe, é uma rainha, prometo pra mim mesmo nunca te deixar sozinha Hoje acordei e refleti, tudo que eu já vivi, o choro que já chorei, o cobre o que já sorri Nem preciso explicar pra você, que essa noite eu passei da conta, da janela eu vi o sol nascer Virei mestre pra tirar uma onda, e as mina que joga fifare, derrubando os comédios hack Já avisa que elas tão online, se der mole vai ter checkmate, sente essa vibe esse som, esquece que já vi outro dia A vida é um game, a luta é diário, o clima é de guerra e a fé é companhia Eu já tava com os olhos em brasa, minha tropa nunca desistiu, a quebrada já tá acordada e esse favelado quase não dormiu De vez em quando bate as psicose, mas dizem que a bad é bem normal Minha mãe pesando a mente, é mó neurose, saiu pra trabalhar e nem deu tchau Esse descalço no asfalto, porém com muita ambição, muito obrigado pai por nunca me deixar faltar o pão E me fez um grande homem, mostrando o lado do bem, o certo de subir na vida é não pisar em ninguém Imenso orgulho de ver, aquele que batalhou, que também veio de onde eu vi, e hoje é vencedor A Deus eu faço um pedido, escuta essa oração Ter sabedoria pro perdido no mundão E cuide da criançada pra não deixar se envolver Que o grave desse meu réplico pro eco da PT De vez em quando bate as psicose, mas dizem que a bad é bem normal Minha mãe pesando a mente, é mó neurose, saiu pra trabalhar e nem deu tchau Amém 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 Amém